União e Unificação Filhas e filhos da alma, que Jesus nos abençoe. A união dos espíritas é a ação que não pode ser postergada e a unificação é o laço de segurança dessa união. A união vitaliza os ideais dos trabalhadores. Mas a unificação conduz com equilíbrio pelas trilhas do serviço. A união demonstra a excelência da qualidade da doutrina espírita nos corações. Mas a unificação preserva essa qualidade para que passe a posteridade conforme recebemos do ínclito codificador. Em união somos felizes. Em unificação estamos garantindo a preservação do movimento espírita aos desafios do futuro. Em união teremos resistência para enfrentar o mal que existe em nós e aquele que cerca o nosso caminho tentando impossibilitar-nos o avanço. Em unificação estaremos consolidando as atividades que o futuro coroará de bênçãos. Em união marcharemos ajudando-nos reciprocamente. Em unificação estaremos ampliando os horizontes da divulgação doutrinária em bases corretas e equilibradas. Com união demonstraremos a nós mesmos que é possível amar sem exigir nada. Com unificação colocaremos as ideias pessoais em planos secundários objetivando a coletividade. Com união construiremos o bem, o belo e o nobre. Com unificação traremos de volta o pensamento do codificador preservando a unidade da doutrina e do movimento espírita. Com união entre os companheiros encarnados tornaremos mais fácil o intercâmbio entre nós outros os que precedemos na viagem de volta e eles que rumam pela estrada difícil. Com unificação estaremos vivenciando o evangelho de Jesus quando o mestre assevera um só rebanho, um só pastor. Unindo-nos como verdadeiros irmãos estabeleceremos o laço de identificação com os propósitos dos mentores da humanidade que esperam a influência que o Espiritismo provocará no mundo à medida que seja conhecido e adotado nas áreas da ciência, das artes, do pensamento filosófico e das religiões. União para a unificação, meus filhos é o desafio do momento rogando a Jesus que nos abençoe e nos dê a sua paz o servidor humílimo e paternal de sempre Bezerra de Menezes Obrigado first E aí Obrigado.